Ex-BBB, Viih Tube e também o ex-BBB, Eliezer, anunciaram que estão esperando um bebê. A notícia foi compartilhada pelo casal na internet nesta terça-feira 20. O namoro entre os dois foi oficializado em agosto deste ano. Na legenda da foto, ela comemorou a novidade. Ele é o pai mais babão e chorão que eu já vi, disse na mensagem. Gente, contamos pra vocês. Eu tô grávida. Vai ser pai, vai ser mamãe. A gente tá muito feliz com a notícia, a gente tá muito feliz com cada coisa. Eu já tô chorando, já, quando eu tava fazendo meus stories. A gente contou melhor no meu canal, né, no vídeo, com mais detalhes. Mas, resumindo aqui, a gente foi pego de surpresa. Desde o começo, a gente se preocupou com a minha anemia, né, cuidar dela, regular, tratar ela, pra depois contar pra vocês. Hoje eu tô bem, passou a anemia, minha hemoglobina subiu, tá tudo certo. E aí a gente se sentiu bem pra contar pra vocês, né, amor? A gente tava só esperando mesmo ela ficar 100% de saúde, pra saber que o bebê também tá tudo bem. Tá tudo bem com o bebê, a gente tá feliz, tá os dois emocionados. Vai dividir com você. Olha, uma coisa, uma observação muito importante. Sensitivas. Ah, é? Tem isso, né? Gente, que loucura, gente. E o engraçado é que eles acertaram absolutamente tudo. E o engraçado também é, eu twittei, meu Deus, ela sentiu uma parte pra beber na minha barriga. Eu agora que vou beber na barriga, gente. Tchau, 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 tchau.